E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. O Dragon Ball FighterZ terá um patch balanceamento, o Naruto Storm 4 vai entrar na PlayStation Now, e pelo fato da Nova Plus estar incorporando o serviço, imagino que há chance dele vir pro Brasil também, e o Overlord Escape from Nazare, que é o Metroidvania da série, ganhou uma data de lançamento e a confirmação da Albedo como boss. Mas indo por partes, o perfil Bandai Namco e Sports no Twitter confirmou que a empresa está trabalhando em uma atualização de balanceamento que incluirá a Android 21 Lab Coach, a DLC que foi lançada no dia 24 de fevereiro. Detalhes sobre previsão de lançamento ou data vão ser anunciados em uma data posterior, e o perfil até termina a postagem, dizendo que espera o apoio contínuo sobre o Fighters, claro, direcionando pros fãs pra que a galera continuasse apoiando. Provavelmente, esse pronunciamento é uma resposta às críticas da comunidade do estado da 21 no jogo, já que ela é uma personagem forte demais e não tem uma desvantagem clara. O estopem disso foi o artigo da IGN do Lewis Parker, o qual foi endossado por vários jogadores profissionais e até pessoas que participam diretamente da divulgação do jogo de luta, como é o caso do Damascus. Ele já apareceu em vários Fighter Show, que é um programa que eles fazem pra divulgar as novidades, então era esperado que fosse sim fazer um barulho e a Bandai obrigada a se posicionar. Só que apesar de não ser inédito de ver a empresa dando uma resposta direta pros consumidores, ainda é uma situação mais fora do comum, já que eles costumam ter uma comunicação mais institucional pra fora. Então são menos intervenções e mais foco na divulgação em si. Isso vem mudando com alguns perfis agregados, como do Joe Joe's All-Star Battle War, o jogo da CyberConnect2 que vai ganhar uma versão aprimorada esse ano, onde eles ficam brincando com os fãs, interagindo mais e até respondendo algumas dúvidas. E a própria divisão da Bandai Nanko Brasil, que tem uma direção que é um pouco mais próxima da galera, mas quando você pensa ali no núcleo europeu, americano, isso é muito fora do comum. Então realmente fez uma pressão, ou pra criar um patch, ou pra trabalhar em cima de algo que eles já estavam fazendo, porque a gente não sabe se esse patch existe apenas pelo feedback. Tá me aparentando ser isso, que a galera criticou tanto que a gente vai fazer, mas ao mesmo tempo a Bandai sempre tem aquela mania de divulgar o patch quando ele tá quase pronto, né? Já traz os detalhes concretos, aqui não teve nada disso, e logo em seguida o patch é disponibilizado. É o jeito que ele se comunica com qualquer galera. Tanto que o futuro do jogo pra 2022 ainda tá no ar. Teve aquela sinalização da Tomoko Hiroka no início do ano, dando a entender que a gente teria mais suporte, e lá no Dragon Ball Games Battle Hour não falaram nada de nova temporada, mas apenas ela dizendo que teria mais forma de aproveitar o jogo internamente e por fora, mas deu a entender que seria mais pro competitivo, tanto que o jogo vai tá na EVO agora em agosto. Então, acho que até lá a gente não deve ter uma informação tão grande, além desse patch balançamento sobre se vai ter continuidade ou não, mas pelo menos é um lado positivo, porque eles vão ao menos corrigir esse problema da 21, que não podia ficar desse jeito. Dá até pra entender o personagem tá desequilibrado no lançamento, porque você não tem dados suficientes pra dar um balançamento devido pra ele, e depois isso vai acontecendo, mas o caso dela extrapolou várias barreiras, principalmente pela mecânica de debuff, porque ela vai reduzir 21% do ataque do oponente, o que inviabiliza vários combos, e obrigava a galera a usar essa personagem. Eu já falei sobre isso em mais detalhes quando eu traduzi a matéria da IGN, e dei algumas opiniões por cima, então quem quiser ver vai ter um card, mas eu fico feliz de ver eles reagindo, porque embora esteja longe de ser o tempo certo pra fazer isso, eles podiam ignorar a comunidade. Tem gente que toma porrada todo dia e continua com aquelas práticas, insistindo no erro e fingindo que nada tá acontecendo. Então, pelo menos há esse acerto da Bandai, e eu espero que ele se aproxime mais da galera. Quanto ao patch, eu acho que eles podem até mexer em outros personagens, mas a prioridade deve ser nivelar 21 com o patch anterior, que é aquele do final de 2021, que mudou muito o balanceamento do jogo, e até algumas dinâmicas dele, tornando o Fighters mais rápido do que ele era, por exemplo, no final da Season 3, e que funcionava bem, até apesar de não ser o ideal. Acho que pensando pra 2022, seria bom já ter um patch grande, mas eu não assumiria isso, porque se é uma resposta pra comunidade, é um patch que eles devem querer fazer rápido, e esse jogo trabalha em algumas levas. Então, tem aqueles patches que mudam mais coisa, e outros que é uma alteração ali aqui, principalmente pensando nos personagens da LC. Mas, de qualquer forma, o Naruto Ultimate Ninja Storm 4 e o Soul Calibur 6, da Bandai Nanko, são adicionados na Playstation Now, no dia 3 de maio. Os dois foram lançados pra PS4, e pelo fato da Nova Plus usar o serviço como base, eu acho possível que ambos estejam na assinatura também. O mais curioso é que da última geração, Naruto Storm 4, o jogo de anime mais antigo a ser adicionado, é um catálogo de assinatura por parte da empresa, já que ele foi lançado em 2016, e a gente viu muitos jogos de 2018, como Fighters, Trash Online Fatal Bullet, e até o Snobstrike, que entraram no Xbox Game Pass. O que abre várias possibilidades, porque eles devem dar suporte até com alguns jogos do PS1. vazou que o Tekken 2 está na database da loja, e provavelmente já pensando nesse serviço também, ou no mínimo pra estar no Playstation Now, que também vai ser incorporado lá. Então, uma coisa acaba desencadeando a outra. Mas, é uma forma da galera ter acesso ao jogo, sem precisar focar apenas nele, mas assinar um serviço que você pode ter vários jogos diferentes. Então, quando você pensa em acessibilidade, a democratização de jogos de videogame, é algo bem importante. O lado negativo é que não é o Roll to Boruto, lançado em 2017, que é a edição mais completa disponível do jogo, porque ela inclui o Season Pass e 3 DLCs, e a expansão Roll to Boruto, que adaptava o Boruto The Movie. Você teve uma DLC em 2020, mas com uma edição que saiu anos antes, eles não incluíram o Momoshiki em chique como jogáveis, mas as pessoas podem comprar por fora, e não é uma DLC que é tão cara, assim, em comparação a pegar o jogo, né? Claro que em promoção o preço fica bem parecido, porque naquela época era um outro dólar, mas ainda assim facilitaria, né? Porque não precisa pegar o Season Pass, Roll to Boruto e mais uma DLC por fora. Nós estamos até vendo um rumor muito forte do Naruto Storm 5, ou Boruto Storm, que continuaria a franquia, seja com o mesmo nome, ou com uma espécie de soro espiritual, ou seja, pega aquela base de arena 3D, de pancadaria, e coloca numa outra franquia, mas que tenta apelar pro mesmo público. Me pergunto se pode ser uma preparação, aí eles vão adicionando conforme o tempo os demais Storms, talvez 1, 2 e 3, ou até colocar a Storm Trilogy, que contempla os 3 jogos numa porrada só. Mas é aquela coisa, a Microsoft dividiu o lançamento do Final Fantasy XIII, então você tinha a parte 1, 2 e depois, Lightning Returns, e parece que é uma coisa pra galera ir jogando conforme o tempo, e como são modelos de serviço que pegam essa tendência do Netflix como base, eles conseguem incorporar facilmente. E eu sei que eu não falei muito de Soul Calibur 6, mas assim como o Storm 4, eu recomendo demais. Até acho que ele é extremamente injustiçado, e teve uma vida curta, apenas com duas temporadas. Mas tem uma das minhas DLCs favoritas de jogos de luta, que é da Tio B, lá do Nier Automata, então eu recomendo muito o jogo base, e algumas das DLCs deles. Se vocês gostarem, comprem todas, eu gosto de todos os personagens, mas enfim, eu sinto que eu sou um pouco fanboy de Soul Calibur, mas, pra quem gosta de game 3D, fica a minha dica. Dito isso, o perfil no Twitter do Overlord Escape from Nazarek, anunciou que o Metroidvania vai sair no dia 16 de junho, para a Switch PC. Ele será publicado pela Kadokawa Games, e legendado em inglês, chinês, simplificado e japonês. Então, ele tem um escopo de produção bem menor, tanto que as localizações, não são tão amplas assim. Eles também andam divulgando algumas informações adicionais, sobre o jogo, que eu resumi pra vocês, porque assim, essa data já saiu há um tempo, na verdade. Só que quase ninguém tá comentando sobre esse perfil, tá? Eu costumo vasculhar o Twitter direto, e eu e o meu amigo, o Grande Cri, só descobrimos isso agora. Então, eu até agradeço a ele pela informação. Mas, enfim, o Overlord terá áreas diferentes, e em cada uma delas, você encontra inimigos diferentes também. O trono é o local inicial que a Clementine acorda, com uma amnésia, ela esqueceu o porquê que ela foi parar ali, e o que ela tava fazendo antes, e a partir de agora, a gente tem que tentar sair da tumba de Nazarick, porque, no anime do Overlord, que é baseado na novel, a ideia é que você acompanhe o Ainz, que é um vilão de Isekai, ao invés de um protagonista. Então, há essa subversão, que é claramente inspirada no Castlevania, com a Clementine sendo heroína, apesar dela não ter as melhores intenções no anime, e um Ainz ocupando o papel que ele ocuparia, em outras adaptações desse gênero de obra. A história é original, mas ela é supervisionada pelo Maruyama Kugani, que é o cara que faz a light novel, ou seja, tá mais próximo do material original, do que se fosse uma simples adaptação do anime. E nesse trono, você vai enfrentar inimigos do tipo esqueleto, monstros zumbi, goblins, e até um guarda-costas antigo da tumba, enquanto na segunda área, nós vamos ter uma localidade quente, com pedras e ruínas, além de possuir um spa, bem do nada mesmo, mas tem. Os inimigos aqui envolvem Dragon King, que é um familiar dos dragões, demônios, ogros e slimes, sendo que o último deles é mais difícil de cortar, parece que essa slime tem uma resistência maior. No gameplay, você vai ter um foco no parkour, pelas habilidades sobre-humanas da Clementine, onde os jogadores podem usar vários objetos do cenário, para atravessar áreas e obstáculos. A arma inicial que ela terá, é o estileto Morning Star, e a ideia é que você pegue as demais de volta, enquanto joga, já que ela acorda, sem todas as armas. O Morning Star será útil, tanto no combate, como na exploração, então eles tentam integrar exploração, com o gameplay em si, o que é legal, e como sub-arma, é possível usar espadas curtas, e alfanges, que é, também um tipo de espada, mas tem um design diferente. Algumas terão um alcance maior, e podem ser eficazes, contra determinados tipos de inimigos, então você terá armas principais, e armas secundárias, imagino que, com essa possibilidade de trocar dentro do combate. A Clementine ainda terá habilidades marciais, como a melhoria de habilidade, e a grande evasão. A primeira delas, aumenta a força física, enquanto a segunda, permite que a protagonista, divide ataques, e passe por passagens rolando. Então ela vai ter como acessar, algumas áreas, que só dá para fazer, com essa determinada skill. Ainda confirmaram dois bosses, a Yuri Alpha, que é a sub-lida das Pleids, que é um esquadrão de maids, que defende a tumba de Nazarick. Na verdade, eles são a última linha de defesa, contra invasores do local, então faz sentido, que eles entrem em conflito, com a protagonista. A Narberal Gama, já estava confirmada, no trailer anterior, então mais uma adição, para esse lado. O moveset da Yuri, focará em socos, que podem quebrar rochas facilmente, e até em uma das imagens, nós podemos ver ela, jogando uma pedra gigante, no jogador, então ela vai ter um ataque, mais diário. Também soltaram um clipe, dela usando um ataque físico, em cima da Clementine. Ele está até sem somas, dá para ver, que ela tem alguns ataques, mais massivos, o que é legal. E a Albedo, também vai ser enfrentável aqui, sendo uma das guardiões, dos andares da tumba. Ela vai usar um machado, para ataques de impacto, e pode controlar ele, a distância, depois de jogar. Então ela tem, alguns ataques, mais inventivos, pensando em um Metroidvania. E vendo esse gameplay, contra ela, me pareceu um jogo, bem acelerado até, porque é um tipo de personagem, que normalmente teria uma cadência maior, quando fosse atacar, então, os ataques não seriam tão rápidos assim, mas me parece implacável. Então não é um jogo surpreendente, no quesito de produção, mas me parece uma sacada legal, porque esse tipo de gênero, costuma ser mais fácil de produzir. Então você não precisa investir, tanta verba assim, e nem sei lá, vai tentar fazer um action RPG, tendo pouca gente, na produção, um jogo de mundo aberto, que você vê muito mais, aqueles defeitos ali, de ter um visual mais datado, lembrar uma outra geração, do que um título assim, que tem essa pixel art, que você consegue dar um charme pra ela, e não parecer tão datado assim, em comparação a outras produções. Porque pra alguns gêneros, a diferença de orçamento é muito maior, e nem dá pra você competir diretamente. E eu acho que um preço acessível, pode ser uma experiência bem legal. Então no mais, meus amigos, é isso, muito obrigado por ver, se você não tá inscrito na Shag, se inscreve, pra não perder as futuras informações, jogos de anime, títulos orientais em geral, e se possível, dá uma olhada nos links da Amazon Brasil, e dá pra ir na descrição, comprando qualquer coisa por ele, seja um jogo ou um mangá, me ajuda demais a continuar o trabalho aqui no canal. Então lembrem da Shag, quando vocês forem fazer as comprinhas. Abraço e falou.